Vamos lá, esse mix está na tonalidade de Dó, assim fica mais fácil para você transpor para outras tonalidades. Então, começando aqui na corda 3, casa 5. A CIDADE NO BRASIL Agora um pouco mais rápido. É isso aí. Agora é só praticar. É um link que vai te trazer muita velocidade, além da técnica de salto de cordas. Depois que você pegar, tente colocar em prática. E se quiser gravar um vídeo estudando esse link e me marcar no Instagram, eu vou te repostar. Deus abençoe você e até a próxima. Deus abençoe você e eu vou te dar um vídeo. Deus abençoe você e eu vou te dar um vídeo.